E aí amigão, você tá aí ó, anunciando esse produto, dropshipping, dando tráfego pago, fazendo copy e tudo mais, mas eu vou te falar uma coisinha aqui que ninguém te fala não, viu? Tem um negócio que se você não saber, você vai jogar seu dinheiro no lixo, é isso mesmo. O nome dele é Connect Rate. Connect Rate, ou ele faz você ganhar dinheiro ou faz você perder dinheiro. Como que funciona? Digamos, tá, que você gaste R$1,00 por pessoa que vai pro seu site lá. Digamos que você gaste R$1,00 por pessoa. Um exemplo, beleza? De métrica. Digamos que você anuncie para 500 pessoas, lá o seu criativo alcança 500 pessoas, ou seja, você gastou R$500, certo? Mas se o seu Connect Rate for 50%, olha que loucura. Você simplesmente rasgou R$250,00. Aqui é o seu criativo, certo? O Connect Rate, ele está aqui ó, ele é o tempo que a pessoa clicou no criativo e vai abrir o seu site, tá? Mas qual que é o problema? O problema, se seu site for lento, tá lento. Se seu site estiver lento, você simplesmente está torrando dinheiro. Às vezes você está no problema da escala. Ah não, o negócio é escala. Preciso socar dinheiro para vender mais no drop. Ah, preciso socar dinheiro para vender mais em produto. Mas às vezes o problema está aqui ó. O problema é o Connect Rate. Como que eu melhoro isso? Como eu entendo isso? Já vou te ensinar qual que é o cálculo do negócio, tá? Você vai pegar o número de pessoas que clicaram no seu criativo. Então, número de cliques, certo? Ou seja, quantas pessoas clicaram. E você tem que também ter a informação do número de pessoas, tá? Número de pessoas que entraram na sua página, tá bom? Então, como que você faz esse cálculo? Você vai pegar através do Google Analytics, através do Criativo do Metal, Criativo do Google. E aí você vai pegar o quê? Eu vou até abrir a calculadora aqui para você fazer esse cálculo aí. Então já envia para algum amigo aí que trabalha na área. Ele tem que saber disso, hein? Isso aqui é conteúdo de curso. Já deixa um like aqui se você não deixou, fechou? Então, qual que é o cálculo que você tem que fazer? Digamos que 300 pessoas clicaram no seu anúncio, no seu criativo, fechou? Porém, de 300 pessoas, você abre lá o Google Analytics, você vê que apenas 25 pessoas entraram na sua página. Então, agora você já tem o número de pessoas que clicaram e você tem também o número de pessoas que acessaram a página. Fechou? Perfeito? Então, vamos lá. Você teve 25 pessoas que acessaram a página, certo? Dividido por 300 cliques, tá? Igual... Aí vai chegar no valor, certo? Você vai colocar vezes 100 igual 8,3. Edu, como é que está esse Connect Rate? Horrível! É isso mesmo. Tem que melhorar urgente. Eu vou te falar como, tá? Vou fazer um outro exemplo para ficar mais claro para você? Vamos lá, então. Um exemplo mais claro para você. Vai, mais fácil. 150 pessoas entraram na sua página, tá? Dividido por 300 que clicaram no anúncio, tá? Igual... Aí você vai chegar no seu valor aí, tá? Vezes 100. Aí você vem igual de novo aqui, ó. 50% Connect Rate. 50% está bom? Bom está bom. Não está horrível. Tá bom? Menos que 50. Está horrível. Está ruim. Você tem que melhorar. Eu já vou te falar como, tá? Qual que é, Edu, a taxa que é aceita, que é bom? Porque eu sei que o meu site está legal. Acima de 70%, tá? Acima de 70%. Fez o cálculo. Deu acima de 70? Ah, o meu deu 80. Maravilha. O meu deu 90. Perfeito. Tá bom? Então vai perder. O número vai perder. Mesmo que seja pouco, vai perder. Estando acima de 70%, é maravilha. Fechou. Tá? Tá perfeito. E aí, qual que são as dicas, Edu, para eu melhorar o meu Connect Rate? Para eu melhorar, seja a minha loja, ou seja, o meu site aí de produto. A dica é você usar o máximo de desempenho que tem na sua hospedagem. Se você tem uma hospedagem mais simples, você tem que fazer o quê? Tirar algumas coisas dela. Ah, eu tenho 10 sites, ela vai estar parado. Exclui tudo isso aí, entendeu? Não vai ficar com o site lá, parado, que você não está usando. Você deve estar ocupando o espaço do seu site e automaticamente, entre aspas, tirando a velocidade do seu site. Então eu vou te dar um exemplo utilizando a Hostinger. Eu vou abrir aqui rapidamente para você ver o que eu faço para não ter dor de cabeça com isso. Vamos lá. Aqui eu estou aqui no painel da Hostinger. Eu vou clicar em uma das minhas hospedagens, tá? Que é aqui a Cloud. Isso aqui é muito importante. Já vou te dar uma dica de ouro também. Já fica no vídeo, dá um like aqui. Se não deu, não é possível, né? Se você não mandou para um amigo ainda que está precisando, já manda para ele. Ó, isso daqui vale ouro. Por que que eu gosto da Hostinger? Por que que eu uso a Hostinger nos meus negócios? Por que que eu sempre, todo vídeo que você for ver aqui, eu estou falando da Hostinger? Por quê? Por que a empresa investe muito em infraestrutura? A empresa investe muito em inteligência artificial, a empresa investe muito em tecnologia, beleza? Por isso que eu digo a Hostinger. Dá uma olhada aqui, ó. Isso daqui, ó, dicas para melhorar. Isso daqui é uma inteligência artificial que faz uma varredura no seu site, faz uma varredura no seu WordPress, faz uma varredura no que você precisa alterar na sua própria hospedagem. Olha que loucura. É como se tivesse alguém, é como se existisse um especialista somente nisso te dando um suporte. Olha que incrível aqui, ó, dicas para melhorar, ó. Acelere a criação de conteúdo com IA, ou seja, isso aqui é para criação de conteúdo. Beleza, perfeito. Entra no nosso assunto? Não entra, mas já é uma dica de ouro. Reduzir o tempo de resposta do seu site. Isso daqui entra no que a gente está falando, que é o Connect Rate, né? Melhorar o desempenho do site. Altere a localização do servidor para ficar mais próximo do seu público-alvo. Então, transferir o servidor. O que que é isso na prática? Deixa eu te explicar aqui rapidamente. Dizemos que você está no Brasil, ó. Isso aqui é o mapa do Brasil. Digamos isso aqui é o mapa do Brasil. Esse daqui é o mundo, tá? E esse daqui... E esse daqui é a pessoa que está acessando o seu site de boneco, tá? Não repara não. Ele está com o celular na mão lá, ó. Aí, digamos que ele está aqui no Brasil, certo? Se o seu servidor estiver apontando para fora do país, que é o caso aqui, o data center fora do país, a informação vai lá para fora, digamos que vai para os Estados Unidos, tá? Aí, ele pega a informação e volta para o Brasil para abrir para essa pessoinha aqui, ó. Tá bom? Para essa pessoa aqui. Isso, você perde tempo. Então, aonde tem que estar o meu data center, Edu? No Brasil. Então, aqui, ó. Transferir o servidor. Tem que transferir para onde? Para o Brasil. Fechou? Isso vai aumentar a velocidade. O que que é um data center, Edu? Data center? Nada mais é que um espaço gigante, cheio de computadores, tá? De altíssima velocidade, tá bom? Isso é um data center. E a Hostinger tem no Brasil. Por isso que eu amo a Hostinger. Eu indico a Hostinger. Porque ela é a melhor hospedagem do Brasil. E é uma das maiores do mundo, tá bom? Eu já tenho um negócio para te falar aqui. Eu vou falar agora, vai. Vou falar agora. Daqui a pouco eu volto no conteúdo. Vem aqui. Deixa eu te falar uma coisa muito importante. É sério, hein? É sério. É muito importante. Você que não tem hospedagem ainda. Ou se a sua hospedagem está lenta, lerda, com uma tartaruga. Aquela tartaruga idosa, tá bom? Se a sua hospedagem estiver assim. Se estiver perdendo dinheiro aí. Porque você perde dinheiro. Você viu aí, né? Não adianta nadar. Vou escalar meu negócio. Vou lá esticar na escala. Você pode esticar, meu amigo. Se o Connect Rate estiver ruim, você vai rasgar seu dinheiro. Se pegar seu dinheiro, vai rasgar sim. Então, vamos lá. Quer uma hospedagem boa? Não quer rasgar seu dinheiro? Deixa eu te falar a vantagem que você tem de entrar na Hostinger. E entrar por aqui. Eu já vou te explicar o porquê, tá? Você que nunca contratou a Hostinger a primeira vez. Digamos que você tem outra hospedagem. Você vai contratar a Hostinger. Você vai ter um desconto mais de 70% por aqui pelo canal. Beleza? Mais de 70%. E, além disso, você vai ganhar domínio grátis, que vem na hospedagem. Domínio grátis por um ano, tá? Você ganha domínio grátis por um ano. Você ganha também backup da hospedagem. Backup. Depende do plano. Semanal ou diário. Depende da sua hospedagem. Dependendo do plano, você ganha o Cloudflare. Cloudflare, ele aumenta. É como se ele espelhasse o seu site. Esse aqui é o seu site, tá? Ele espelhasse o seu site em todo o mundo, tá? Nos servidores da Hostinger no mundo. Então, digamos que você tem um produto que você quer rodar fora do Brasil. Ele vai ter um espelho. Se a pessoa acessar lá de fora, é como se fosse uma capa do seu site. Ele vai abrir mais rápido. Não vai ficar aquela lentidão. Então, é muito importante também o Cloudflare, tá? Além de certificado de segurança. Além de um monte de coisa que você ganha aí na Hostinger, tá? E aí, entra o quê? Entra o canal Motivando, com a parceria com a Hostinger, que vai te entregar o quê? Bônus. Bônus exclusivos. Edu, sua letra é feia, não repara. O quê que são esses bônus exclusivos? Dá uma olhada aí, que vai aparecer na sua tela. Tá vendo isso daí? Isso são vendas de infoprodutos. Produtos que eu vendo dormindo. Então, o quê que é isso, Edu? O quê que é infoproduto? Infoproduto é tudo que você não toca, tá? Igual exemplo. Isso daqui. Isso daqui é um produto físico. Um infoproduto é um produto que você não toca. Um exemplo. Digamos que tem uma mãe. Tá? Isso daqui é uma mãe. E a mãe tá preocupada com o filho que não sai do celular, certo? Ela está com a cabeça quente, tá? Preocupada, porque o filho não sai do celular. Aí aparece você na frente dela. Isso daqui, ó. Não precisa aparecer você, tá? Só um exemplo. Mas aparece um produto seu. Na frente dessa mãe aqui, aparece um produto seu, tá? Um produto seu falando o seguinte. Mamãe, quer tirar o seu filho do celular? Ó, tem um produto aqui, que são vários desenhos. Você consegue colocar ele na cadeirinha ali, ó. Pra ele desenhar, tá bom? Ele desenhar na cadeira ali, ó. E ficar na cadeira. Nossa, que desenho feio, né? Mas aí o que acontece? Você mostra pra ela forma de tirar a criança ali. Um exemplo, tá? Que eu te mostrando aqui. Tem vários estudos que mostram que a criança fica mais verda pra aprender. Que a criança com muita tela fica, às vezes, meio desnorteada. Ou seja, é um problema. É um problema coletivo, né? Quem criança que não tá na internet hoje, tá mexendo no celular hoje, todo mundo, né? Então, é um produto, dando exemplo. Digamos que você vende os produtos R$29,90. E o seu CPA, que é o custo por aquisição, seja R$9,90. Você ganhou quanto nessa brincadeira aqui? Você ganhou R$20. Você não teria, tá no seu bolso. R$20. Você precisou embalar alguma coisa? Precisou colocar na caixa alguma coisa ali, ó? Pra mandar pro correio? Precisou? Não, não precisou. Precisou levar lá, ó. Dirigir o seu carrinho. Ir lá no correio, tal. Colocar na postagem lá pra enviar pra pessoa. Não, não precisou fazer nada disso. Então, você não tem trabalho, tá? Com embalar nada. Enviar alguma coisa. É automático. A pessoa comprou agora, tá? Ela comprou agora. Tá toda feliz, ó. Ela comprou agora. Ela acaba de receber aonde? No e-mail dela, tá bom? O produto. Edu, mas como que eu faço esse produto? Hoje, você tem inteligência artificial. Você tem chat GPT. Você tem Canva. Você tem Mid Journey. Fazem isso, você não precisa ter conhecimento nenhum. Ah, Edu, como que eu vou fazer desenho sem desenhar? A Mid Journey faz. Até mesmo, várias ferramentas gratuitas aí fazem isso, tá? Eu tô dando um exemplo apenas, tá bom? De desenho. Pode ser um papelão, qualquer outra coisa. Pode ser qualquer outro produto. Você vai virar pra mim e falar assim, Ah, Edu, poxa, mas ganha 20 conto só, meu. 20 reais só por venda? Aí eu te falo, sabe quantas mães tem no Brasil? Temos 20 milhões de mães no Brasil. Estimativa de 20 milhões de mães no Brasil. 1% de 20 milhões é 4 milhões de reais no bolso, tá bom? Ah, tem produto que vende assim? Tem. Tem um produto semelhante a esse que já vendeu 2 milhões. Então assim, o negócio funciona. Ah, Edu, mas por que você tá falando isso? Quer me vender alguma coisa? Não, calma aí. Deixa eu explicar aqui. Você não vai comprar nada aqui, não. Esse curso é do canal Motivando com parceria com a Hostinger. Você entrando na Hostinger agora, pelo link aqui embaixo, você vai ganhar esse curso. Parou por aí, Edu? Não, esse é um curso. Dá uma olhada aí. Tá vendo isso daí? Isso é uma plataforma de cursos aqui do canal Motivando, tá? Você vai ganhar, além daquele curso que eu te mostrei, você vai ganhar essa plataforma de cursos. Cursos completos, cursos que são pagos. Faz a parceria que a gente tá com a Hostinger, você vai ganhar de graça, tá? Olha só isso daí, ó. Daí são vendas com influenciadores, tá? Eu peguei um único influenciador e com esse primeiro influenciador eu fiz mais de 23 mil reais em um único mês sem ter produto, sem ter praticamente trabalho. Que eu apenas me afinei ao produto, mandei pro influenciador, ele divulgou e eu fiz esse valor que você tá vendo a tela aí. Só que entrar na Hostinger não vai perder a oportunidade, né? Eu não sei até quando vai essa parceria. Então aproveita agora, clica no primeiro link da descrição, contrata a Hostinger, já salva esse vídeo, volta aqui depois. E aí você vai dizer o quê? Você vai chamar a gente no WhatsApp e falar assim, olha, o Edu, chama a equipe do canal e fala, o Edu me falou aqui no vídeo tal, manda o vídeo, que eu vou ganhar esses cursos exclusivos da Hostinger, tá bom? E a equipe vai te enviar o login e a senha desses cursos maravilhosos, tá bom? Vamos lá pra tela do computador pra gente continuar? Então a gente viu aqui a redução de tempo, a Hostinger já fala pra reduzir o tempo aqui, ó, de resposta do site, transferindo o servidor. Acelere seu site usando o CDN. Então tudo isso é pra melhorar o Connect Rate do seu site. Olha que incrível, hein? E aqui, ó, plugins vulneráveis do WordPress detectado. Até o WordPress, meu, a inteligência artificial entra até dentro do WordPress e vê se tem plugins que precisam ser alterados. Ó, estão vulneráveis. Fantástico, essa hospedagem merece um prêmio, meu. Isso é louco, é maravilhoso. E não para por aí, olha aqui, ó. Encontramos a versão do PHP mais compatível. Então, se o seu PHP estiver numa versão, se o seu WordPress estiver na outra, pode ser que plugins não funcionem direito. Se você trabalha aí com dropshipping, pode ser que não funcione direito aí os seus plugins. Ou até mesmo plugins como Elementor, plugins como plugins de criação de página, pode ser que não funcione direito. Se o seu PHP não estiver compatível, então aqui, ó, já fala pra você alterar o PHP. Encontramos a versão do WordPress mais compatível. Então, aqui, atualizar a versão do WordPress. Olha que fantástica essa hospedagem. Ela já te fala praticamente tudo o que você precisar alterar pra ter um site melhor. Não para por aí. Você vem aqui em sites, ó, no painel inicial. Clica no painel de controle que tem aqui, que aparece pra você, de acordo com cada site. Você clica no painel de controle. Olha que incrível. Olha que incrível. Ele já te mostra a informação do PageSpeed, do Google. Tá dando 90% de aprovação de Connect Rate no Speed. Speed, que é a ferramenta do Google, de velocidade do Google. Tá dando 90% de Connect Rate. Olha que maravilhoso. E você consegue ainda executar um novo teste de velocidade. Se você clicar, ó, clicar em análise, ele já vai analisar. No meu caso, ali, tá 90%. Lembra que eu te falei que até 50% é bom? Acima de 50% até 70%, né, é legal. Mas de 70% pra cima é o melhor? Então, tá 90%, meu. Olha que hospedagem maravilhosa. Então, você tem que focar nisso. Seja dropshipping, site institucional. Seja em produto, vende produto. Como produtor, enfim. Você precisa dominar isso. Você precisa entender a abertura do teu site. Como está a abertura do teu site. Não é só jogo de tráfego pago, de saber fazer copy, não. O buraco é mais embaixo. Não adianta nada você investir grana em escala e estiver rasgando o seu dinheiro aí com o Connect Rate, tá? Se ele estiver baixo, está rasgando o seu dinheiro. Entra na hospedagem boa. Entra na melhor do Brasil e em uma das melhores do mundo, tá bom? E não perca essa oportunidade. E se você quiser ver como cria site com inteligência artificial de forma mais rápida do planeta, tá? Olha só como que é rápido o negócio. Meu filho aqui, ó, com 7 anos, fazendo um site incrível com inteligência artificial. Clica aqui e assiste esse vídeo. E aqui embaixo eu te mostro as configurações principais da Rocha. Assim que você acaba de entrar na Rocha. Clica aí e eu te espero no próximo vídeo.